Quando te encontrei, não foi difícil perceber Que o meu amor nasceu quando vi você Mas o tempo passou e muita coisa aconteceu Mas o nosso grande amor venceu E hoje estou aqui perante a este altar Não consigo expressar, por isso vou cantar Te amarei até findar o meu viver Mesmo se eu encontrar duras provas pra enfrentar Nunca te deixarei, pois você me faz feliz Teu amor me acolheu Você é o bem maior que Deus me deu Quando te encontrei, não foi difícil perceber Que o meu amor nasceu quando vi você Mas o tempo passou e muita coisa aconteceu Mas o nosso grande amor venceu E hoje estou aqui perante a este altar Não consigo expressar, por isso vou cantar Te amarei até findar o meu viver Mesmo se eu encontrar Mesmo se eu encontrar duras provas Mesmo se eu encontrar, por isso vou cantar Nunca te deixarei, pois você me faz feliz Teu amor me acolheu Você é o bem maior que Deus me acolheu Você é o bem maior que Deus me deu Teu amor me acolheu Teu amor me acolheu Você é o bem maior que Deus me acolheu Você é o bem maior que Deus me deu Esta é a bênção Esta é a bênção A bênção Teu amor me acolhez Quero 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 Quero